Esse é um Volvo FM 370, caixa de marcha manual, vamos mostrar na parte interna dele, depois de remover o painel completo para fazer a lanternagem. Fizemos aqui a remoção do lado esquerdo dele dos conectores, mangueiras de ar e do lado de cá, caixa de ar na parte interna, onde houve dano ali da caixa de ar. Então a gente vai mostrar na parte interna dele alguns detalhes desse Volvo FM 370. Fizemos aí a remoção do painel, completa aí para fazer a lanternagem, parte de cima dele, colisão frontal, amassou muito ali aquela parte do meio, a cabine, a batida foi mais do lado direito, amassou bastante a porta, quebrou ali a caixa de ar, então o painel praticamente não quebrou nada. Nós fizemos aí a remoção para fazer a lanternagem, esse é o chicote que vai aqui no assoalho, esse carro é manual, alavanca de marcha aqui. Foi feito aqui também a remoção dos pedais, acelerador, freio e embreagem, o volante completo. Parte de cima também foi removido o painel, climatizador no lugar. Esse é o conector aqui que vai nesse ângulo, conectores aqui do climatizador. Sobe ali o chicote do climatizador e da antena do rádio desse veículo. Do lado de cá também sobe mais alguns chicotes, esse aqui é o chicote que fica aí do lado de cá. Então a gente vai montar, na montagem desse painel nós vamos aí deixar algumas dicas nesse veículo. Ele é um manual, caixa manual, tá ok pessoal? Mais esse detalhe dessa cabine do Volvo FM, 370, caixa manual. Para você que gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos, novas dicas aí. Um abraço e até o próximo vídeo.